Ora, boa tarde a todos. Boa tarde. Tantos que vocês são, quantos estarão aqui? Para aí, quase 100, não? Sim, para aí. Comigo já faz 101. Com as vossas professoras faz 104, 105. E porquê que eu estou aqui? Vocês sabem? Eu chamo-me como? Torrado, Torrado. É um nome que não se esquece, não é? António Torrado. Porque eu não sou muito torrado, mas sou um bocadinho, um bocadinho torrado. Quando há solo. Fora isso, olha lá, agora está, chamou mais atenção. Bom, olha, vocês sabem, quando eu tinha a vossa idade, a minha professora do primeiro ciclo, que nessa altura se dizia em instrução primária, a minha professora do primeiro ciclo, que não era uma senhora assim muito de riso, antes pelo contrário, era uma senhora assim com o rosto um bocadinho fechado, com um ar um carrancudo, às vezes um pouco triste também, e ela chamava-se Justiniana, a minha professora do primeiro ciclo chamava-se Justiniana. Não há aqui nenhuma professora que se chama Justiniana, ainda bem. Ainda bem para ela, porque o nome não é assim muito bonito, não é? Enfim, Justiniana. E a dona Justiniana, a dona Suniana, professora da escola Tristão da Cunha, que é a escola onde eu aprendi a ler, escrever, contar, pelos dedos, na altura, e essa escola e esse tempo, que já lá vão há muito e muito tempo, no entanto ainda eu recordo como se fosse ontem ou anteontem. E a dona Justiniana, que era assim realmente uma pessoa assim um bocado fechada, quando me chamava para ir ao quadro, dizia, ó, Torradinho, ando ao quadro. Torradinho era eu, nessa altura, já era Torradinho. Porque para alguns amigos meus eu continuo a ser o Torradinho. Outros não me tratam por Torradinho, enfim, pela idade que já tenho, mas tratam-me por Torradão, porque é uma forma de crescer, não é? Torradinho, Torrado, Torradão. Torradeco, não, felizmente não, ninguém me chama Torradeco. Pois, mas eu venho às escolas um pouco para não dar-me só a conhecer a mim, mas dar a conhecer os escritores portugueses. E vou começar até porque nós temos aqui uma alcatifa verde, que faz lembrar um campo de futebol, mas se conta que isto é um campo de futebol, não é para jogar futebol, não. É para vocês me ajudarem a dar uns tantos passos estimulados por nomes de escritores que escreveram para vocês. Escritores contemporâneos ou não contemporâneos. Portanto, está de parte o Fernando Pessoa. Ah, não, não, por acaso não está de parte. Ele até escreveu também para o Maio Novos, também escreveu. Não está de parte, não está de parte. Quer seja vivo, quer já tenha morrido, como é o caso, por exemplo, da Sofia de Melbreiner, mas que merecem, lá por terem morrido, os livros deles continuam vivos. E é isso é que importa, que os livros dos autores que aqui vão ser mencionados continuem a ser lidos. Porque não são só os autores de agora que merecem a vossa atenção. Deem de merecer também a vossa atenção os autores de ontem, de anteontem, nos temos lá para trás, mas que são ainda autores que foram já lidos pelos vossos avós, pelos vossos pais e por aí fora, por vocês, com certeza. Portanto, vamos lá ver. O primeiro passo que eu dou, se me dão licença, já agora que estou eu aqui nisto, isto tem corda, tem, tem corda que chega. Ora, vamos lá ver. Vou aqui, estou aqui. Primeiro passo, estou eu, está bem? Pronto. Agora, mais. Ah, Maria Alberto, a mulher, com muito gosto. Tónio Mota, ainda estive com ele na semana passada. Luísa do Crassoado, ótimo. Até quase, está a andar, está a andar, está a andar bem. Agora, Sofia, já disse, não deixamos, não. Então, não. Bom, agora daqui, daqui. Ah, mas a alçada vem sempre para a cidade com outra escritora. Por isso, dão logo dois passos. Ah, Ana Maria Magalhães, agora está. Mas isso para português. Mais. Ah, Alice, Alice, onde é que estás tu, rapariga? Alice. Olha, ela já ouviu, já ouviu. Está muito satisfeita, ficou muito satisfeita. Tenho a certeza. Ela tem andado um bocado adoentada e isto vai a remoçá-la. Porque aqui, em Amarante, se lembraram dela. É bom. Pronto, eu já dei o passo pela Alice. Já dei o passo pela Alice. Não, então, agora está. Zé Fanha. Olha o Zé Fanha. Ora, pronto. E cheguei ao fim do Verde. Cheguei ao fim do Verde. Para esses escritores todos, que provavelmente a estas horas, uns estarão também em sessões como esta, outros estarão em casa a trabalhar, outros estão a conversar no café com os amigos, sei lá para onde é que eles andarão. Mas todos eles, dos vivos já se vê, todos eles foram e são escritores que dedicaram parte do seu entusiasmo, da sua alegria, do seu prazer, à escrita para vocês. Fizeram livros, uns, muitos, fizeram outros livros, ou alguns, menos, menos livros. Não tiveram oportunidade. Mas todos eles merecem uma salva de palmas. E estou muito contente, porque às vezes eu faço este teste. Isto é um teste, quase. Faço este teste e nem sempre me correspondem como eu gostaria. E faço às vezes um silêncio demorado, que eu tento depois recuperar para a conversa. Mas neste caso, tanto de um lado como do outro, isto não, são duas equipas que têm que confronto. Às vezes estão aqui, para eu estar no meio. Eu estou aqui no meio, para passear de um lado para o outro, se me deixarem. Ah, está ali, está ali. E agora não é preciso, porque não? Ainda? Ora, pronto, já está. Ora bem. Mas eu tenho de dar uma espécie de cartão de identidade, de identificação, porque é que eu sou escritor e o que é que eu faço nos tempos livres. No outro dia perguntaram-me quanto pesava. Eu, sinceramente, não sabia, porque já pesava muito tempo. Pesei-me e fiquei um bocadinho alarmado, porque estou com 80 quilos. 80 quilos são 2 vezes 40. São 4 vezes 20. Vocês devem ter 20. 20, 25. Estão a ver 4 de vocês, equilibrados comigo, conseguimos ficar resverso na balança, uns com os outros. Pois bem, não sei se agora será uma altura oportuna para eu ler uma história. O que é que acham? Eu sei que vocês têm aí o livro dos 30 por uma linha, mas o 30 por uma linha já vocês conhecem. Provavelmente este livro vocês não conhecerão com tanta facilidade, da Rua do Contador para a Rua do Ouvidor. Tem uma série de histórias, como quase todos os meus livros têm. São muitas histórias de um livro. Não é uma história de um livro, mas são muitas histórias de um livro. Tem muitas histórias um bocadinho amalucadas. Porquê este título da Rua do Contador para a Rua do Ouvidor? Porque quando eu andava no ensino, no secundário, como aluno, no segundo e no terceiro ciclo do ensino, quando eu andava por aí, passava por uma rua, a rua chamada Rua do Contador Mor. Rua do Contador Mor. O que é que é um contador mor? É uma espécie de Ministro das Finanças. Que é o encarregue, ou era, na altura da monarquia, encarregue de receber os impostos, o IRS lá do tempo, que não se chamava IRS, etc, etc. Receber e tirar as percentagens que cabiam depois ao Estado, ao Governo. Era o Contador Mor. Agora nós temos uma Contadora Mor. Não é uma Contadora Mor que é Ministra das Finanças. Mas, para além disso, uma vez que fui ao Rio de Janeiro, ao Brasil, passei por uma rua que era a Rua do Ouvidor. Rua do Ouvidor? Não era do Ouvidor, amor. O que é que era o Ouvidor? Era, quando o Brasil pertencia ao Reino de Portugal, à coroa portuguesa, nesse tempo, de tanto em tanto tempo, ia ao Brasil, por conta e à responsabilidade dos reis de Portugal, que viviam cá na Europa, ia ao Brasil um juiz, tipo juiz de fora, que é encarregue de ouvir as queixas que os colonos tinham acerca do Governo da Nação, nessa altura. E era, portanto, o Ouvidor, porque ele tinha os ouvidos muito grandes, naturalmente. Era o Ouvidor porque tinha de ouvir as queixas e depois fazia o reportório das queixas e das reclamações e, regressando à pátria, regressando a Portugal, já que nessa altura o Brasil pertencia a Portugal, regressando a Portugal, dava conta dessas queixas aos governos, aos governantes, nomeadamente ao rei. Portanto, eu achei engraçado que houvesse uma rua do contador e uma rua do ouvidor, mas dei-lhes um sentido diferente, rua do contador para a rua do ouvidor. Também este livro que vocês todos, ou quais todos, têm, o 30 por uma linha, também tem um sentido. Para já são histórias que têm em comum, bem, eu gosto de todas as histórias que escrevi, mas agora façam-me, vocês faz-te conta que fazem a pergunta. Quantas histórias é que já escreveu? Façam-me? Faz-te conta que façam a pergunta? Ah, já escreveu. Ora, deixem-me pensar. Para aí, para cima de mil. Pois. Então, reparem lá. Eu tenho um site, um sítio na internet da história do dia, que eu recomendo até a vossa atenção para ele. Porque nesse site, nesse sítio, está uma história por dia, uma história completa por dia, está uma ilustração, tem música a acompanhar, e tem o texto da história. E tem a minha voz, quando não estou rouco. Hoje estou um bocadinho rouco, porque ontem também já puxei um bocado pela voz. Mas, onde está a minha voz a contar a história simultaneamente com a vossa leitura? O que vos permite de lermos em conjunto? O que nos dá a oportunidade de vocês, lendo como leem já correntemente, mas nem sempre vocês leem com as inflexões que habitualmente se usavam. Portanto, vamos pegar faz conta. Era uma vez, isto tem de ser assim, era uma vez um senhor que era muito distraído. Não, não. Vamos ler. E vamos ler saboreando as palavras. Saboreando as palavras. Era uma vez, era uma vez, também não é preciso, também estou exagerado. Era uma vez um senhor que era muito distraído. Pronto, aí está. Vocês ouvem-me, ganham também a entuação que eu dou àquilo que escrevo. E pronto, é como se estivéssemos todos ali à volta do mesmo objetivo, do mesmo microfone, no fundo, a ler uns para os outros. A história do dia, vocês podem procurar em www.historiadodia.historiadodia.pt www.historiadodia.pt www.historiadodia.pt Como é? Como é que é? www.historiadodia.pt Ora, aí está. Pronto. Fixaram. Tenho muito gosto em que vocês vão lá, porque nós, pela avaliação última que fizemos, ah, e é tudo de graça, já se vê, é tudo de graça. Pela avaliação última que nós fizemos, estamos com cerca de 5 mil visitantes. 5 mil visitantes por dia. Portanto, se vocês forem cerca de 100, já são 5.100. E comigo, já agora, que eu também posso também, ou aqueles senhores daqui também, 5.100, 110, tal. É bom, já é bom, já é bom. A menina, em que dia, que faz anos? 9 de janeiro. 9 de janeiro, tenho uma história para si. Uma história, é a minha prenda, é o que eu tenho para dar. Meu amigo, qual é que faz anos? 13 de dezembro. Hã? 13 de dezembro. 15? 13. 15 de dezembro. 13. 13 de dezembro. 13 de dezembro, também tenho uma história para ele. Mas, deixa eu ver só. Ah, menina, como é que faz anos? 3 de abril. 3 de abril. Então, já fez anos. Agora está para o ano. Pois é. Pois também, também tenho uma história para si. Portanto, tenho uma história, obviamente que tenho uma história para cada um. Agora, se fazem anos no mesmo dia, vocês têm que cortar a estar ao meio. E um fica com a parte da cabeça, ou até em três partes, como o bacalhau, posta da cabeça, posta do meio, posta do rabo. E depois, os que ficaram com a posta do meio, têm de inventar o princípio e o fim. É engraçado. Pois. Mas agora vou ler, então, uma história que pode ser esta. O senhor distraído. Era uma vez um senhor que era muito distraído. Estava sempre a perder coisas. As luvas, os óculos, o pente, o chapéu de chuva, dúzias de chapéus de chuva, a carteira, a caneta e, até uma vez, os sapatos. Dessa vez em que ele chegou a casa descalço, a mulher dele fez um grande escarceão. Oh, homem, tu andas mesmo de cabeça perdida. Uns sapatos novos que custaram um dinheirão. Onde é que os deixaste? O senhor, em olhos azuis, muito claros, por trás dos óculos de ares redondos, fitou a mulher e disse. Não sei. Costumo descalçar os sapatos debaixo da secretária, lá no escritório. Fui à casa de banho sem eles. E quando voltei, os sapatos tinham desaparecido. Alguém os levou. Por brincadeira. E o senhor ria-se, achando graça à partida que lhe tinham pregado. A mulher é que não se conformava. Perdes tudo. Qualquer dia até perdes a cabeça. E não é que a perdeu mesmo. Mas vizinhas lá de casa vieram dizer à mulher. O seu marido, calculo, perdeu a cabeça. Trazem-me lá aqui. Quer ver? Era mesmo a cabeça dele. Os olhos azuis, os óculos de ares redondos e o sorriso de sempre. Estamos bem aviados, disse a mulher. Se ele com cabeça era tão distraído, sem cabeça, não sei como é que vai ser. Mas um homem sem cabeça acaba sempre por dar nas vistas. Trouxeram-no à mulher. Só havia um problema. A cabeça... Não encaixava. Este não é o meu marido. Deve ser outro. Também perdeu a cabeça. Pois era. E havia mais. Bastantes. Quando por fim lhe apareceu o marido e a cabeça voltou ao seu lugar. A mulher não parafustou. Nem se ralou muito. Encolheu os ombros. Afinal, havia mais distraídos do que elas pensavam. Esta é a história. Estou completamente tola. Estou completamente louca. Ou completamente maluca. Mas eu tenho a impressão, tenho a sugestão, tenho a ideia que vocês gostam de histórias assim. Ah, pois. Tenho a impressão. Esta é uma história deste livro, da Rua do Contador para a Rua do Ouvidor. Agora, reparando que vocês trazem muito, o Trinta por Malinha, eu quando fiz o título, quando eu inventei o título, Trinta por Malinha, pensava que ainda fosse um nome ou uma frase com algum sentido, hoje, hoje em dia. Mas vocês não ouviram, sendo de idade, para às vezes alguns dizerem que faz tantas coisas desperatadas, faz tantas coisas inesperadas, faz trinta por malinha, faz trinta por malinha. É a expressão que se usava, mas pelos vistos já não se usa tanto e o sentido da expressão perdeu-se um bocadinho. Assim como também tenho um livro, que são peças de teatro, que é Triata às Três Pancadas. As Três Pancadas, quer dizer duas coisas. Por um lado, as pancadas de um senhor chamado Molière, que fazia umas peças de teatro e para começar o espetáculo, batia com um bastão no chão do palco, fazia tum, 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 tum. Era para dizer, não havia campainhas nessa altura ainda, era para dizer que o espetáculo ia começar e para as pessoas se prepararem, para as pessoas se calarem. Portanto, quer dizer isso, o teatro às Três Pancadas e quer dizer também teatro feito assim improvisadamente. Não tenho, não estou sobre o boaneiro. O boaneiro. É aqui. Não, não tenho. Era para pôr o boaneiro às Três Pancadas. Não sei. Não sei. Não, não. Bom, teatro às Três Pancadas tem esse sentido também. Ora bem, agora eu vou perguntar-vos se têm alguma pergunta para me fazer. Tem, aqui estes meninos, têm alguma pergunta para fazer? Não. Não? Não. 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 Não tem porção. A menina também não tem? Não. E daqui, vai lá. Já. Então vamos lá ver. Vamos começar por o Amarelo. Está bem? Qual foi o primeiro livro que escreveu? O primeiro livro que escrevi chamava-se A Chave do Castelo Azul. E foi publicado quando eu tinha 30 anos. Hã? 86 anos. Não. Sim. Sim. Bom, bom. Agora, tu não tens pergunta? Gostaria de voltar a ser diretor dos programas? Se eu gostava de ser outra vez diretor dos programas? Ai, não. Não, estas coisas já foram há muito tempo. Uma coisa que eu fiz, vocês vão olhar para as vossas professoras. E elas vão ficar, provavelmente, mais sorridentes. Porque eu vou dizer, vou lembrar, que eu fiz um programa, coordenei, responsável por um programa chamado Rua Sésamo. Quando elas eram da vossa idade, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eram crescidinhas. Ah, eram pequenas. Pois. Depois, a Rua Sésamo era um programa para os mais novos. que foi trazido por mim dos Estados Unidos, de Nova Iorque, onde fiz lá o mostágio. E que foi adaptado, em que participaram alguns dos autores que foram aqui lembrados, nomeadamente o José Fanha. Nomeadamente o José Fanha. Acho que mais ninguém daqui dos... O Orçando Honrado, não sei se você se fala, o Orçando Honrado. A Violeta Crespo Figueiredo e outros mais. que eram a minha equipa, a equipa que eu coordenava, de escrita, para o programa. Mas isso já foi, como digo, há muitos anos. Tenho pena que não continuem a fazê-lo lá na televisão, mas isso já não é da minha responsabilidade. Já fizeste agora a pergunta. Pois, agora, nas botas, eu vou passar ao outro. Como é que você consegue escrever os livros? Como é que eu consigo? Com uma perna às costas. A expressão, uma perna às costas, também tem que se lhe diga. Um dos meus netos, no outro dia, um dos meus netos no outro dia, o pai disse olha, ele estava a fazer um trabalho lá para a escola, um trabalhinho, um trabalho de casa. Ele é pequenino ainda, só tem quatro anos. E o pai disse, olha, isso que tu estás a fazer, pergunto ao avô, que ele faz isso com uma perna às costas. E ele ficou muito admirado. Estava na confeitaria. Ah, estava na confeitaria, vocês sabem. Eu é que sou o tal que perdoou a cabeça. Você está saído e deixou a cabeça. É, eu sou muito distraído, realmente. Muito obrigado. Muito obrigado. São como um boné. Já é o segundo ou terceiro boné este ano. Pois, é. Mas, onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Diga. Com a perna às costas. Com a perna às costas, exatamente. Com a perna às costas. Com a perna às costas, que é uma expressão, não é? Que não me vai custar nada, não é? Nesse sentido. Porque, realmente, eu já tentei pôr a perna às costas. O que já é difícil e impossível para mim, não é? Já não tenho agilidade, nem mobilidade, nem elasticidade corporal para pôr uma perna às costas. E depois, mesmo que pudesse uma perna às costas, para escrever deve ser um bocado desagradável e cansativo. De forma que a perna às costas tem esse segundo sentido. Como 30 por uma linha, também tem esse tal sentido de fazer muitos disparados. Eu, por acaso, não era assim de fazer 30 por uma linha. Fazia quase 15 por uma linha ou 10 por uma linha, mas 30 por uma linha não era. Mas tinha um primo meu que era... Ui, Jesus! Esse sim é que estava sempre para a meia malucado, 30 por uma linha. Ora bem, mais perguntas? Você gostou mais de ser... de fazer teatro ou ser escritor? Bem, eu faço teatro como... Eu faço teatro como... como escritor. Isto é, eu faço as peças, mas não represento. Eu, a última vez, a única vez que eu representei foi um fiasco. Foi um fiasco. Porque era uma peça, na altura, que era apresentada na Universidade, na Faculdade de Letras. Eu conto agora a história. Era na Faculdade de Letras. E eu tinha ensaiado, eu fazia um papel pequenino, muito pequenino. Vinha lá do fundo do palco, cruzava o palco, chegava à boca de cena, à boca de cena que os palcos têm, a boca de cena, a entrada, o princípio do palco, e dizia o boletim meteorológico. Tal e qual o boletim meteorológico. Só que, quando foi da estreia da peça, eu tinha ensaiado, tínhamos todos ensaiado, a peça... Quem estava, também entrava nessa peça, era a Luísa Ducla Soares. Minha querida amiga, é a Luísa Ducla Soares. Isto era uma peça de estudantes, estudantes universitários. E quando eu cruzei... Ah, antes disso, cá fora, nos bastidores, o ensaiador, o encenador, o encarregue de coordenar todo o trabalho para que o espetáculo corresse bem, o doutor Fernando Amado, o doutor Fernando Amado, tirou-me os óculos. Ora, eu sem óculos vejo muito mal. Eu sem óculos vejo mal, por isso é que os óculos. Vejo muito mal. Tenho muitas dioptrias. E então, o doutor Fernando Amado disse, ah, tiro os óculos, tiro os óculos porque faz reflexo com as luzes de cena. Portanto, tiro os óculos. Tirou-me os óculos e quando me tirou os óculos, eu tive a sensação de que me tinha tirado também mais qualquer coisa. Eu fiquei um bocado enervado. E faz-se conta que isto é o palco, faz-se conta que isto é o palco. Eu estava cá atrás, estava cá atrás, e ia até à boca do palco, até à entrada do palco. Depois havia um declive e havia a plateia. mas não havia as chamadas luzes da ribalta, que são as luzes assim, umas luzinhas viradas para os atores que determinam o fim da linha do palco. De forma, como não havia isso, e eu via muito mal, eu fui andando assim, e cheguei à boca do palco e comecei a fazer a ver para não cair do palco abaixo. Porque se caísse do palco abaixo, magoava-me e não um pouco. E depois, houve um silêncio na sala e não consegui dizer nada. Já não me lembrava o que é que estava ali a fazer, fiquei muito nervado, muito nervoso, muito nervoso. E só disse assim, amanhã é natural que chova. foi uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. No dia seguinte, fui logo substituído. Nunca mais entrei num palco como ator. Tenho pisado o palco como autor. Mas autor e ator não é a mesma coisa. E vejam vocês como as coisas se passam. Um podia ser aqui um ator, mas pronto, porque tiraram os óculos, perdeu a capacidade de ser ator, de uma vez. E a menina já perguntou uma vez. Anda cá, anda cá, anda cá. Gostaria de ter outra profissão em vez de escritor? Bem, eu tenho outras profissões. Tenho e tive. Fui professor, dramaturgo, é uma subqualificação de ser escritor. Os escritores escrevem, uns escrevem poesia, outros escrevem prosa, contos, ficção, enfim, muita coisa. Portanto, isto é tudo da categoria de escritor. Fui editor também, editei muitos livros de outros autores e dei o início de carreira a muitos ilustradores, o que me deu sempre muito prazer, nomeadamente, este livro, vão reparar, que é ilustrado por uma senhora chamada Cristina Malaquias. Cristina Malaquias, que tem uma faculdade. Ela tanto escreve com a mão direita como a mão esquerda. É ambidestra. Vocês decorem essa palavra que vão aprender agora. Agora, há os destros, há os esquerdinos e há os ambidestros. só que ela, para fazer as árvores, por exemplo, as árvores, as árvores, com a mão direita faz as árvores, com a mão esquerda faz as folhas das árvores, as janelas, ou as portas, as portas, as janelas, as fachadas das casas, faz com a mão direita, depois os pormenores, o vazio na varanda da janela e outras coisas assim, com a mão esquerda. Portanto, uma das mãos é para os pormenores, a outra das mãos é para os profícios maiores. Bom, agora aí atrás temos mais algumas, já vamos, para não ser só estes. Vai lá, aí atrás, não há nenhuma pergunta, tu, vá, faz. Vai lá. Gosta mais escrever para crianças ou para adultos? Olha, quando eu estou mal disposto não escrevo para vocês. Quando estou mal disposto escrevo para os adultos, que eles é que são às vezes os responsáveis pelas minhas más disposições. Mas, para os mais novos é preciso estar bem disposto. Como, felizmente, até agora, eu não tenho razões de peso para não estar bem disposto, então, eu escrevo mais livros e tenho escrito mais livros para os mais novos do que mais netos. No outro dia, eu medi, medi, na minha estante, numa das minhas estantes do meu gabinete de trabalho, medi uma prateleira onde estão os meus livros todos. E vocês sabem quanto é que mede a prateleira? Um metro e setenta e cinco. Que, por sinal, é a minha medida em altura. Ou em comprimento, ou em comprimento, não é? Não. Eu meço um metro e setenta e cinco. Aliás, foi uma vez que eu revelei isso, que nessa escola me perguntaram depois que peso é que eu tinha. Meto em setenta e cinco e oitenta quilos. Pronto, agora vocês já sabem. Sabem mais coisas a meu respeito do que muitos. O que é que o inspira em escrever? Ah, o que é que me inspira? Bem, eu sou inspirado por vocês. Vocês inspiram-me. Se eu não fosse às escolas como vou, não era, provavelmente, escritor para os mais novos. Era escritor para todos. Mas os adultos não me convidam para ir às escolas deles. Ou melhor, não há, não há provavelmente escolas para adultos. Mas eu escrevo por prazer. Escrevo para conviver com os meus leitores e futuros leitores. Escrevo porque gosto. Isso é que é fundamental. Daqui, há alguém que tem uma pergunta para fazer? Quantas histórias já escreveu? Quantas histórias já escreveu? Quantas histórias? Há bocado eu disse para cima de mil. Acima de mil. Porque só nessa da história do dia, do www.historiadodia foram 365 histórias. Mais 100 de um outro livro que é 465. Mais 100 do outro livro que tem ainda também são 475. Por aí fora, por aí fora. Bom, a menina. O que é que o levou a ser escritor? O que é que o levou a ser escritor? O acaso. Não, eu não, isto de ser escritor como de ser outras coisas. Não é assim uma coisa que a gente acorda num dia e diz vou ser escritor, vou ser escritor. Não, vai acontecendo, vai acontecendo. Comecei por ser jornalista, de jornalista passei a escritor. Eu trabalhava num jornal onde eu tinha de fazer as páginas dos suplementos dos sábados. E havia um outro senhor que fazia os suplementos nas sexta-feiras. e nós partilhávamos na mesma secretária, mas não ao mesmo tempo. Ele ia às segundas, quartas e sextas, eu ia às terças, quintas e sábados, ou vice-versa, já não me lembro. Esse senhor tinha uma chave e tinha uma gaveta na secretária. Eu tinha na mesma secretária uma chave e uma gaveta. Esse senhor era o José Saramago. Era o José Saramago escritor, como vocês sabem. Nessa altura ainda não era o José Saramago escritor, era o José Saramago jornalista. E eu também estava muito longe de saber o que é que ia ser. Diga lá. Diz. Que tipo de livros já escrevi? Que tipo de livros já escrevi? Vejam vocês, que tipo de livros é que eu já escrevi? Mas eu já escrevi livros de todo o género, tenho a impressão. Você ainda é distraído como era naquela história? Diz. Você ainda é distraído como era naquela história? Você ainda é distraído agora como era na história? É, não é? Ainda sou mais. Ainda sou mais. Eu tenho tentado controlar-me, mas realmente isto, por exemplo, perder chapéus de chuva e perder bonés é constante. Isso é constante. Mas ainda estou à idade de me emendar. Ainda estou à idade de me emendar. Bom, mais ou mais... Ah não, conta-lhe uma história pequenina. Conta-lhe uma história pequenina. A verdade, a verdade pode cair. Vai do mesmo livro, vai do mesmo livro, que é uma história chamada Farinha para Elefantes. Farinha para Elefantes. Agora peço silêncio e vamos lá ver como é que aquilo se passa ali. Bem, era uma vez um elefante muito pequenino, e muito enfesado. Principalmente, muito enfesado, o que não é costume. Os pais do elefante, para que o filho crescesse forte e bem parecido, deram-lhe a comer daquelas farinhas especiais que tornam os elefantes fortes e bem parecidos. O elefante pequenino e enfesado comeu dessa farinha que se fartou e cresceu e engordou. Cresceu e engordou e imenso. Quando se sentiu um elefante como deve ser, disse, chega de farinhas e deram-lhe fora uma lata quase cheia. Uma lata de farinha fortificante para elefantes. Uma farinha para o jantar. A lata foi parar a um contentor do lixo onde andavam à cata de comida umas formiguinhas muito enfesadas. As formiguinhas comeram a farinha da lata e não vos digo nada. Cresceram que eram um disparate. Cresceram e engordaram imenso. As farinhas fizeram muito bem às formiguinhas. Muito gordas, muito pretas, muito lusidias pareciam, sem exagero, pareciam hipopótamos. Um caçador de animais esquisitos, caçoas, foi vendê-las aos jardins zoológicos dizendo que eram formigões gigantes da Trapalândia o que era uma gigantesca mentira. Nas alas à falta de farinha as formigas voltaram a minguar e regressaram à sua vida e aos carreirinhos do costume. É preciso ter sempre muito cuidado com o que se come. Pronto, e acabei. Acabei. E agora, meus queridos, acho que temos de nos despedir uns dos outros, mas não nos despedimos para sempre, porque eu detesto despedidas, aquelas despedidas, adeus, nunca mais, blá blá blá. Vamos saber uns dos outros, eu vou saber de vocês, vocês saberão de mim pelos livros que eu escrever e eu saberei de vocês mandando-me esses livros que eu escrever para as várias livrarias e vocês depois vão adquirir-los. Agora, quero dizer também, para terminar, eu vou fazer uma sessão de autógrafos. Nessa sessão de autógrafos, o livro é o rei da história, é o rei da situação, o rei do momento, porque eu escrevi a história, a história é minha, as histórias são minhas, do livro, mas o livro é vosso. Uma vez que eu fui a uma escola que tinha também ensino infantil, fui a escola de ensino infantil, estava uma menina a folhear um livro meu na biblioteca e eu disse, sabe, este livro é meu e ela disse, não é nada, este livro é meu e ela tinha razão e eu tinha razão. Ela tinha razão porque o livro era dela porque ela estava ou tinha adquirido o livro ou estava a folhear o livro lá da biblioteca e eu também tinha razão porque eu tinha escrito o livro já há muito tempo. Portanto, agora vamos reunir e vamos fechar o ciclo do livro. Fechar o ciclo do livro é dizer que este livro foi escrito pelo António Torrado e vai ser lido pelo Fernando, Felipe, Filipe, Joana, quem for. Portanto, eu tenho muito gosto agora em fazer as assinaturas dos autógrafos, está bem? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.